Amigo pecuarista, você já deve ter ouvido falar sobre eficiência alimentar e touros que são mais eficientes, mas você sabe o quão importante essa característica para atividade pecuária? Você conhece as siglas CAR e IMS e o quão impactante essa característica dentro da rentabilidade da propriedade? Então nos acompanhe aqui nas nossas mídias que traremos esse assunto e assuntos sempre de relevância para pecuária.